Tem campeonato de Free Fire começando neste fim de semana e não é qualquer campeonato, é a Copa NGA. O interessante dele é que todos os participantes são indígenas. A organização e os competidores são de vários povos, não só aqui do Sul, mas também do Brasil todo. O campeonato começa hoje com transmissão pelas redes sociais e eu conversei com o Jean da aldeia Caigang e ele me contou como é que vai funcionar. Conta aí, Jean. Então, o campeonato vai ser dividido em duas fases. A primeira fase vai ser a fase de grupos, a segunda fase vai ser a fase de mata-mata, que é as oitavas e finais. São mais de 65 lines do Brasil inteiro participando deste campeonato, que são mais de seis etnias. A ideia de fazer este campeonato é para manter os parentes em casa por causa desta pandemia e mostrar para o cenário do Free Fire que existem jogadores bons capazes de bater de frente com qualquer um neste jogo de Free Fire. Pois é, os jogos eletrônicos estão muito em alta e essa iniciativa movimenta e muito o cenário aqui do estádio. Legal que na justificativa dele ele falou que para deixar os parentes em casa, é um campeonato de videogame, no caso, um jogo eletrônico no celular e isso ajuda muito. Tchau, 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 tchau Tchau.